Música São Paulo é hoje um dos exemplos mais bem sucedidos de agronegócio do Brasil. O setor responde por 15% dos empregos formais do estado e representa 20% do PIB do agronegócio brasileiro. É o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, açúcar, etanol e citros. Além de se destacar na produção de hortaliças, ovos, café, carne bovina, borracha e frutas. Quer saber como São Paulo chegou a esse estágio e como estamos trabalhando pelo futuro do agro no estado? Percorra conosco Caminhos do Agro São Paulo, uma websérie com 10 episódios, nos quais mostraremos iniciativas, projetos, pesquisas e ações que contribuem para que o produtor paulista tenha uma produção cada vez mais eficiente e sustentável para abastecer o mundo. Cada episódio trata de um trecho desse caminho, com entrevistas com produtores, pesquisadores e técnicos que mostram o que já vem sendo feito e o que está por vir para fortalecer ainda mais o agro paulista. Economia circular, gestão, pesquisa e inovação, regularização ambiental, produção sustentável, agroseguro, comercialização, consumo, exportação e conectividade. Uma live com discussões atuais sobre cada um dos temas fecha a programação de cada episódio da websérie, alternando com um evento online sobre as principais cadeias produtivas do agronegócio em São Paulo. Café, cana-de-açúcar, carne bovina, leite, citros, papel e celulose, olericultura, soja. Uma vez por semana, até dezembro, venha percorrer conosco cada etapa do Caminhos do Agro São Paulo. Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui no Caminhos do Agro São Paulo. Hoje conversando sobre todo o segmento de papel e celulose, que é uma economia super importante do agro de São Paulo, do agro do Brasil, e cada vez mais ocupando o ambiente de tecnologia que vem da terra. Acho que esse é um dos grandes patrimônios aqui do Brasil e de São Paulo. É um setor que tem uma receita bruta muito grande, ou seja, são quase 100 bilhões de reais gerados de receita por ano, o que representa mais do que 1% de todo o PIB do Brasil. Representa mais ou menos 1,2% do PIB brasileiro. Então é, sem dúvida alguma, uma potência aqui do agro nacional. E fora a questão financeira, esse setor é um setor muito importante, porque ele gera muito emprego. Nós temos quase 4 milhões de empregos gerados no setor de papel e celulose. A gente chama de papel e celulose, mas ele é maior até do que essas duas grandes categorias. Você tem toda a parte de imóveis, nós temos também a parte do plantio de árvores para uso nas siderúrgicas, na produção de aço. Nós temos infinidades de trabalhos que são feitos, e agora caminhando para ainda mais produtos com alta tecnologia. O Brasil produz e o Brasil desenvolveu esse setor, e eu sou amigo e conheci, tive a oportunidade de conhecer o penido que foi da Aracruz, e é um conhecedor muito grande do setor de papel e celulose, setor de árvores e de eucalipto. Ele chama o nosso eucalipto de uma árvore mulata, o que é justamente uma criação, uma árvore que nasceu aqui, ela foi desenvolvida e hoje, rapidamente, ela cresce e pode ser colhida, e, portanto, sem dúvida alguma, é tecnologia brasileira. Mais uma vez, a gente mostra a habilidade do Brasil de fazer tecnologia. E hoje, no Brasil, nós temos mais ou menos 9 milhões de hectares. 9 milhões de hectares, que é uma área enorme de eucalipto, de pinos e de algumas outras espécies que são usadas. São Paulo, o nosso estado de São Paulo, se destaca bastante nesse cenário, ele está em segundo lugar no ranking nacional, com mais ou menos 1,2 milhão de hectares de árvores plantadas aqui para fins da produção de papel e celulose e outros produtos. E, em termos de atividade econômica aqui, em termos de valor bruto da produção, o setor de papel e celulose fica em quarto lugar, com mais ou menos 527 milhões de reais gerados aqui no estado de São Paulo. Hoje, para dividir comigo essa reunião, essa conversa no Caminhos do Agro de São Paulo, eu tenho a honra de convidar e participar aqui comigo o lado da pesquisa, que é representado pelo Maurício Bordin. Maurício é um pesquisador aqui da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, trabalha há mais, há quase 30 anos, no Instituto de Tecnologia de Alimentos. O nome é Tecnologia de Alimentos, mas ele está especialmente dedicado à parte de pesquisa sobre embalagens. Eu também tenho a honra de ter hoje conosco o ex-governador do Espírito Santo, o Paulo Artungo, foi três vezes, três mandatos, governador do estado do Espírito Santo, já esteve trabalhando também no BNDES, e hoje comanda a indústria brasileira de armas, a IBAR, que é a associação que reúne as grandes produtoras, as grandes empresas do setor de papel e celulose. E o Pedro Stefanini, que é da Bracel, e que hoje é o maior projeto, o maior investimento no estado de São Paulo, que envolve o agro. Tanto a parte agrícola, ou seja, a produção, não estamos falando aqui de mais de 120 mil hectares de terras que estão sendo cultivadas para fins de papel, de madeira para papel celulose, nesse caso, celulose solúvel, o Pedro vai explicar para a gente, e um projeto de 8 bilhões de reais em lençóis paulistas, que é o maior projeto industrial em construção no Brasil. Então, queria dar boa noite a todos aí, umas boas-vindas a todos, e começo conversando aqui com o Maurício. Maurício, conta para a gente um pouco como é que é esse trabalho de pesquisa, de inovação, de tecnologia, no Instituto de Tecnologia de Alimentos, e essa parte toda relacionada à embalagem. Hoje, a gente sabe que o FLV, frutas, legumes e verduras, precisam ser transportados em caixas, a gente tem toda a tecnologia dedicada ao leite, que é o leite de caixinha, que é papel também. Como é que, conta para a gente um pouco como é que as embalagens entram nessa ligação entre toda a indústria de árvores plantadas e papel celulose e os outros segmentos do agro. Muito boa noite. Boa noite, secretário. Uma coisa muito importante é justamente esse link entre a produção do setor de frutas, legumes e verduras e as embalagens. Só para a gente situar o mercado, o Brasil é o terceiro colocado mundial em termos de produção de frutas. Ele está atrás apenas da China e da Índia. E o número que eu tenho aqui de 2017 é que foram produzidos cerca de 44 milhões de toneladas de frutas só no Brasil. Isso nós estamos falando só de frutas. E assim, eu achei uma informação interessante, como uma curiosidade, é que esse setor, ele é justamente um diferencial nos pontos de venda, ou seja, nos supermercados. Se a gente pensar num sabão em pó ou numa latinha de molho de tomate, a gente encontra mais ou menos as mesmas marcas em todos os lugares que a gente vai. E o setor de perecíveis, na verdade, é onde os supermercados, os pontos de venda, conseguem se destacar, oferecendo produtos de melhor qualidade com uma procedência adequada. só que, justamente, a grande dificuldade de a gente conseguir esses produtos de maneira, com uma boa qualidade, é justamente a fragilidade que esse tipo de produto apresenta perante o que nós conhecemos como ambiente de distribuição, que são todos aqueles efeitos dinâmicos, choques, impactos, que vão acontecer ao longo da viagem, desde o momento que o produto sai do campo até a hora que ele chega na mesa do consumidor final. E, basicamente, a grande dificuldade, nós estamos falando de danos mecânicos. E, historicamente, as embalagens utilizadas para esse setor no Brasil são as embalagens de madeira. Essas embalagens, elas ainda têm um maior volume de utilização, mas, gradativamente, a gente vem fazendo um trabalho de formiguinha, de conscientização dos produtores da importância de fazer o uso de uma embalagem adequada. E, no caso, a embalagem de papelão ondulado, ela acaba tendo muitas vantagens em relação à embalagem de madeira. Se a gente pensar que uma embalagem de madeira tem uma superfície áspera, rugosa, que, em contato com a casca delicada de um pêssego, de um tomate, ela vai danificar esse produto, quando a gente vai para uma caixa de papelão ondulado, a gente tem uma superfície muito lisa, muito uniforme, que não agride o conteúdo desse produto. A gente tem uma embalagem mais higiênica, uma vez que essa embalagem de papelão ondulado é de viagem única. É muito comum a gente pegar caixas de madeira em trabalhos que a gente tem feito, por aí, e visto, elas não são higienizadas entre uma viagem e outra. Então, a gente tem contaminação por resíduos de produtos que viajaram na viagem anterior. O papelão ondulado tem uma grande vantagem, que na hora do transporte dele vazio, ele ocupa muito pouco espaço, ele não precisa ir montado na carroceira do caminhão. Ele é um produto leve. e um outro assunto que está crescendo muito hoje é a questão da sustentabilidade. Lembrar que as embalagens de papelão provêm de matérias-primas renováveis e elas têm uma grande reciclabilidade depois do uso. E tudo isso acaba sendo pontos vantajosos em relação ao papelão ondulado. E aqui dentro do Itaú, nós temos o nosso laboratório de embalagem de transporte e distribuição, onde a gente consegue simular dentro do laboratório em condições controladas aqueles efeitos dinâmicos que a gente vai encontrar durante a viagem. E o último equipamento que a gente adquiriu há cerca de dois anos atrás, um projeto com a FAPESP, nós chamamos de mesa de corte que é, na verdade, uma máquina onde a gente consegue construir protótipos. Então, a pesquisa está muito facilitada no sentido que eu consigo construir, ter uma ideia em cima de uma necessidade, construir o meu protótipo, levar para o laboratório e avaliar se aquela ideia funciona, consigo fazer uma realimentação, aqui tem, surgiu uma falha aqui que eu não tinha percebido, a gente ajusta e consegue amarrar, fazer o processo todo de desenvolvimento da embalagem dentro do laboratório. Muito bom, muito... Acho que essa é, talvez, aqui o gancho para a gente jogar aqui para o Paulo, né, Paulo? Como é que a gente tem trabalhado dentro do governo, dentro de uma visão aqui de pesquisa de longo prazo, muito alinhado com o setor produtivo, muito alinhado com as empresas e que você comanda tão bem. Paulo, conta para a gente um pouco aí dessa visão desse mercado que é cada vez mais o mais maior investidor aqui em termos de pesquisa, de novas indústrias, de novos equipamentos e tem sido um orgulho para a gente, né? Como é que está a visão geral aí desse negócio? Querido secretário Gustavo Junqueira, primeiramente, dizer da alegria de estar nesse programa de debates Caminhos do Agro São Paulo, né? É a oportunidade que eu tenho também para parabenizá-lo a você, a sua equipe, pelo bom trabalho que estão realizando no estado de São Paulo. Muito obrigado. A alegria de estar junto com o Maurício, que acabou de usar da palavra, com o Pedro, que vai falar de um projeto importante do setor. Assim, eu acho que eu vou apresentar a IBA a vocês, aos que estão nos acompanhando, indústria brasileira de árvores, congrega Brasil afora, todos que cultivam árvores para fins industriais. Setor grande, né? Como como o o secretário Gustavo informou, né? Setor que está presente no sul do país, no sudeste do país, num pedacinho do nordeste, né? Muito concentrado na Bahia, né? E presente no centro-oeste, né? Foi uma área de expansão importante, a região de Três Lagoas. É uma região, como disse o secretário, que planta nove milhões de hectares. é uma área é uma área que chega um por cento do território nacional, planta árvores para fins industriais. Mas a outra parte importante, que eu complemento o secretário, é que esse mesmo setor faz uma coisa que é diferenciada no Brasil e chama a atenção do mundo. Ele, ao mesmo tempo que planta, ele conserva. E o número não é pequeno, né? o setor, ele conserva 5.9 milhões de hectares. É só ver o que planta e o que conserva, né? Muitas vezes, áreas nativas, muitas vezes, restaurando áreas nativas, é um ativo muito importante nesse mundo que nós estamos vivendo, um mundo conectado em que o consumidor, o cidadão, ele olha, ele olha o produto agora, ele quer rastreabilidade do produto, ele quer saber como foi produzido, ele quer saber se a legislação trabalhista foi cumprida, se a legislação ambiental foi cumprida, então, é um setor diferenciado. É diferenciado também, secretário, porque os nossos produtos, o programa apresentou papel, celulose, eu vou adiantar assim, pisos, placas, são mais de 5 mil produtos, tecidos para fazer roupa, para fazer camisa e assim por diante, é muito ampla a gama de produtos que o setor produz e esses produtos têm uma qualidade muito importante para esse mundo que nós estamos vivendo de mudanças climáticas, eles são produtos recicláveis e na grande maioria biodegradáveis, então, assim, é muito importante, por isso que tem uma tendência forte de substituição de produtos fósseis por produtos vindo do uso da madeira plantada, da árvore plantada e assim por diante. Você vê, olha, hoje nós temos no país uma carteira de investimento desse setor de 35 bilhões de reais, novas florestas, muito investimento em pesquisa e desenvolvimento e novas plantas industriais ou ampliação de plantas industriais. Um dos maiores investimentos do setor é no interior de São Paulo, Lençóis Paulistas, só aí são 8 bilhões de reais sendo investido pela Bracel, mas aí o Pedro fala um pouco sobre esse investimento. Agora, o investimento está espalhado em vários pontos do Brasil. Uma outra característica do setor importante, Gustavo, é que ele entra em áreas degradadas. O avanço do setor no país nesses últimos anos, 10, 15, 20 anos, são áreas degradadas, são áreas que foram usadas para outras atividades, foram abandonadas ou pastagem muito improdutiva, como eu vi no Mato Grosso do Sul, e que foram substituídos pelo plantio de árvores. Por último, quer dizer, além de tudo isso, ele sequestra carbono. tem uma economia de carbono aí, mercado de carbono já desenvolvido em várias partes do mundo, quem vai na Califórnia encontra o mercado de carbono, quem vai na Europa encontra o mercado de carbono. Pois bem, esse é um setor que sequestra no crescimento das suas árvores, nas florestas nativas que ele conserva, e nos produtos ele sequestra carbono, que é importante para a questão do clima, para a questão que é o grande desafio do planeta nesse momento. Então, assim, é um setor que tem tudo para crescer, é um setor que não de pendura no governo, assim, precisa ir de uma política diferenciada. Não, o setor é competitivo mundo afora. A nossa celulose chega em qualquer parte do planeta e é competitiva. As nossas árvores são mais produtivas do que as árvores da Noruega, da Finlândia, então, assim, a produtividade da nossa floresta é muito superior. Isso tem a ver com os nossos viveiros, tem a ver com os nossos laboratórios, tem muita ciência nesse trabalho, evidente, também tem a ver com as nossas condições climáticas, com o sol que esse país tem, mas, assim, é um setor só terminando que tem tudo para crescer, né, e agora, na pandemia, o governo entendeu a sua essencialidade e aí você teve a oportunidade de ver onde é que está o setor, está dentro da casa das pessoas, está na toalha de papel que você está enxugando a mão, né, está no hospital, na máscara cirúrgica, está a presença do setor, está na alimentação, como disse o Maurício, você vê como cresceu o comércio eletrônico, o e-commerce e a embalagem vem do setor. quando você vê a entrega de alimentos na casa das pessoas durante a pandemia, todo esse trabalho que foi feito, está lá, você recebe o seu alimento em casa numa sacolinha que vem fabricada pelo setor, então, o setor foi considerado essencial, trabalhou e vem trabalhando durante toda a pandemia, com todo o zelo, inclusive, com seus profissionais, que são muitos do Brasil afora, e, assim, é um espaço meu querido Gustavo, que nós podemos crescer muito no Brasil, gerar emprego, gerar oportunidades e colocar o nosso produto mundo afora, né, São Paulo, São Paulo, São Paulo produz 14% da celulose que nós produzimos no país, né, produz 37% do papel que a gente fabrica no país, produz 26% dos painéis de madeira, só para dar alguns números de São Paulo, já que a gente está conversando em São Paulo, né, então, assim, São Paulo tem um peso, além dos 1.2 milhões de hectares de áreas plantadas que nós temos, nós temos no Estado, então, assim, é um setor, é um setor que tem tudo para crescer no Brasil e gerar novas oportunidades para os brasileiros. Paulo, muito obrigado, acho que realmente é uma honra ter você aqui, você deu rapidamente uma aula aí do que é o agro brasileiro, né, é produzir protegendo, né, acho que essa talvez seja o grande slogan aí do nosso agro, se a gente entra nos detalhes e um ponto que você não mencionou, mas também existe, é a questão das aparas, não sei se todos sabem, mas toda a parte de coleta desse, dessas embalagens que no fundo são usadas faz parte, o Brasil é um dos países que mais recicla embalagens de papelão, de papel que são usadas aqui em todas essas... E aí tem uma cadeia interessante, porque tem os catadores, né, tem todo... Então tem uma questão social muito importante. Uma questão social importante em torno e nós somos o maior reciclador desse material de todo o planeta. Eu acho que é uma marca importante aí que fortalece os argumentos do Maurício. Exatamente. Acho que só faço um paralelo aqui. O primeiro episódio que nós fizemos aqui do Caminho do Agro foi sobre economia circular e a gente tem um programa no Brasil que chama Programa Campo Limpo que é relacionado às embalagens de agroquímicos, dos pesticidas, dos herbicidas e o Brasil também é o maior reciclador de embalagens de plástico, de PET que levam esses produtos que são importantes para o agro. 98% de tudo que é usado, de embalagens que são usadas para levar esses produtos, eles acabam sendo reciclados em São Paulo. Então o programa Campo Limpo da Impev traz esses produtos todos aqui para que sejam reciclados e produzidos novas embalagens. Pedro, o Paulo deu uma visão bastante positiva, interessante, detalhada sobre o nosso setor aqui de árvores plantadas, não vou falar papel e celulógio, mas de todos os outros produtos e vai ficar ainda maior porque a gente tem acompanhado, o governador João Dória teve em Davos no início de 2019, a primeira reunião que ele teve com investidores foi com o Tanoto, que é o maior acionista da RGE, que é acionista da Bracel e transformou isso nesse grande e enorme projeto do agro aqui no estado de São Paulo. Pedro, muito boa noite, obrigado pelo seu tempo, sua atenção no nosso programa e conta para a gente um pouco o que é esse projeto, o que é celulose solúvel e como é que isso entra em todas essas cadeias que o Paulo e o Maurício descreveram. Olá, boa noite para vocês, obrigado pelo convite, secretário, é um prazer estar contigo, poder estar trocando ideias com o Maurício, com o Paulo, eu acho que isso agrega muito para o nosso setor, que é um setor realmente vencedor, como o Paulo mencionou. Eu quero dividir um pouquinho aqui a questão do que é celulose solúvel, que gera muita curiosidade, e na sequência eu faço um upgrade de como por conta do nosso projeto aqui. Bom, a maior parte das empresas de papel e celulose no Brasil, as empresas de celulose, produzem uma celulose denominada craft, que é para a produção dos produtos como nós fomos mencionados, as de embalagem, como o Maurício citou, a linha de ticho, que foi tão empregada no período de pandemia como agora, a linha de imprimir e escrever, enfim. e a celulose solúvel, ela atua em outros nichos de mercado. A Bracel está no Brasil já há 15 anos produzindo esse tipo de produto. Na Bahia se produz o que se chama de linha especiais dentro da solúvel, que são produtos do nível de grandes especiais e estão muito associados a celulose microcristalina para a fabricação de produtos farmacêuticos, flocos de acetato para a indústria de cigarro, fibra, filamento têxteis, nitrocelulose para fazer tintas. E uma outra vertente da celulose solúvel é exatamente aquela que nós estamos fazendo aqui na Bracel em São Paulo, que é a linha de viscose para a produção de fios têxteis. Naturalmente que a viscose também pode ser utilizada além de tecidos para lenços umedecidos, máscaras cosméticas, filmes de celofane, esponjas e viscose, enfim. Tem uma série de aplicações, mas a principal delas está exatamente ligada à indústria têxtil. A indústria têxtil, todos nós gostamos, como disse o Paulo, de ter uma camisa com fibras naturais, que traz conforto, enfim, e à medida que a gente passa a ser uma opção para o mercado de fibras naturais, além do algodão que tem dificuldades de crescimento no mundo pelas áreas requeridas, a gente se apresenta estrategicamente como um componente para esse setor. Então, essa basicamente são as principais aplicações do celular solucre. O projeto, você mencionou do início das conversões do projeto, eu queria aproveitar para falar um pouquinho então do que é a Bracel, né? A Bracel é uma empresa que faz parte do grupo RGE, o RGE é um grupo de empresas de classe mundial muito associada a produtos renováveis. E dentro daquilo que a gente chama de linha de fibras, ele tem várias fábricas no mundo e ele é o principal produtor de viscose. A viscose já é etapa anterior à fiação do fio têxtil. Ou seja, nós vamos estar produzindo celulose para abastecer esse mercado, né? Fábricas como a Sateri, que o grupo verticaliza a produção de viscose em fio têxtil propriamente dito, né? E juntamente com a indústria que nós temos estabelecida na Bahia, buscar manter o alvo do grupo de ser o primeiro fabricante mundial de viscose. O grupo possui 20 bilhões de ativos no mundo todo, sempre introduz-se com essa característica. Bom, em relação ao projeto que nós estamos desenvolvendo aqui em São Paulo, naturalmente, como o Paulo mencionou anteriormente, o projeto começa na área forestal, não se faz celulose sem madeira, nós temos aqui no Brasil o privilégio de termos como principal aliado, especialmente o eucalipto, uma árvore que, embora seja originária da Austrália, se desenvolveu fortemente aqui, graças aos níveis de estudo que foram estabelecidos desde a década de 60 a 70. Aqui em São Paulo, nós temos condições extremamente favoráveis, eu acredito que os principais desenvolvimentos forestais estão aqui no Estado, por razões bastante simples, nós não temos grandes variações de elevação, nós não temos clima absolutamente muito quentes ou muito frio, as variações de clima são importantes e com isso nós temos um incremento florestal que eu diria que é recorde no país, o que possibilita que se produza mais com menos área. O setor usa de muita tecnologia para isso, como o Paulo mencionou anteriormente, é o nosso caso, por exemplo, nós temos cerca de 35% de áreas preservadas, que é muitíssimo acima daquilo que o Código Florestal prevê, que é da ordem de 20. Enfim, fazemos todo um trabalho com o olho em sustentabilidade, olhando para os aspectos sociais, olhando para os aspectos econômicos, especialmente aspectos ambientais. E o projeto STAR, como nós chamamos o projeto de expansão aqui da Bracel, ele vem exatamente nessa linha, ele é um projeto para fazer com que essa empresa seja uma empresa de classe mundial e a gente pretende que sejamos uma fábrica de nova geração. Para isso, além de estar fazendo produtos diferenciados, o nosso processo é flex, ele tem condição de produzir viscose, que é a nossa vocação, e esse é um projeto que foi desenvolvido com todas as nuances e critérios ambientais muito cuidadosamente. Então, nós fizemos investimentos adicionais para poder sermos olhados como uma empresa de nova geração. Então, provavelmente, nós teremos as menores gerações ambientais do mundo, nós fizemos por isso, fizemos um nível de investimento adicional, nacional, nós temos hoje equipamentos adicionais nas áreas de recuperação química, de tal sorte que as nossas emissões, por exemplo, de particulados são baixíssimas, nós deveremos ser em curto espaço de tempo a primeira empresa fossil free do mundo, porque nós investimos em gasificação de madeira para atender combustível do nosso forno de cal que recupera a cal que a gente usa no processo de recuperação. Naturalmente, tem um processo de aprendizado, deveremos demandar algum tempo para o aprendizado que sempre que se faz algo novo, naturalmente, o aprendizado acaba sendo um pouco mais custoso, mas vai valer a pena, porque além da gente estar utilizando um biogás a partir desse gasificador, a partir de madeira, de uma fonte renovável, nós deveríamos usar cascas, resíduos florestais que normalmente você tem na fábrica, então a gente acaba que reduz também a geração de resíduo sólido, tornando-os energia para a fábrica. O projeto tem a, por conta da celulose solúvel, que tem um rendimento massico baixo e acaba gerando mais licor negro ou sólidos, como a gente chama para caldeira de recuperação, que é o coração de uma fábrica de celulose, nós vamos acabar por gerar algo como 410 megawatt hora de energia elétrica. Esse projeto vai consumir cerca de 200, 210, e nós vamos estar colocando no grid, dependendo de qual produto está fazendo, algo entre 150 a 200 megawatts. É uma contribuição substancial, 200 megawatts, energia para cerca de 750 mil casas, deve atender 3 a 4 milhões de pessoas. Nós estamos conectados na rede nacional em 440, que também não tem nenhuma outra fábrica que se instalou dessa maneira, e por conta disso nós tivemos que inovar. Então, nós colocamos subestação que só é usada em hidrelétricas de grande porte, para reduzir o tamanho da instalação da subestação, enfim, cuidados extremos em cada parte do projeto. O nosso projeto é desafiador, o principal recurso de uma fábrica de celulose é o recurso hídrico, nós estamos a 22 quilômetros do rio Tietê, e nós faremos a captação de água no Tietê, e como o Tietê aqui na nossa região, felizmente, ele é muito limpo, praticamente a cor é inacreditável que se trata do mesmo corpo d'água, nós, além de fazermos o tratamento primário e secundário, microbiológico que estava previsto inicialmente, nós também inserimos o tratamento terciário para basicamente mitigar a percepção negativa no rio, ou seja, fizemos investimentos adicionais para controlar um parâmetro que sequer faz parte da legislação de São Paulo. Então, isso mostra muito desse compromisso da gente ser realmente benchmark de meio ambiente no mundo e de ter ações que sejam absolutamente sustentáveis. O projeto tem hoje cerca de 9.500 pessoas no site, nós permanecemos durante os quatro meses da pandemia com cerca de quatro a cinco mil pessoas, entenda por período da pandemia aquele período que foi mais rigoroso no estado, onde a gente tinha valores ascendentes de casos. Só as medidas que foram adotadas para mitigar a pandemia, dar uma live por si só, tamanha foram as medidas que nós tivemos que fazer. O setor fez isso e quem está construindo, quem está edificando, teve que fazer ainda mais ações. Muito bom, incrível aí, Pedro. um projeto sensacional e acho que traz essa credencial e talvez aqui eu faço, eu dou um salto para dividir com vocês e o Paulo tem feito esse trabalho de maneira recorrente e consistente e você também, todos nós aqui brasileiros e o Maurício representando a parte de pesquisa, os nossos institutos aqui de São Paulo foram a base para a criação da Embrapa. Então, os institutos paulistas datam lá de Dom Pedro II, ainda de um Brasil império, a gente já pensava em tecnologia e olhando essa tecnologia do agro, que é onde a Bracel, imagino, deve ter enxergado o Brasil com essa capacidade de gerar essa matéria-prima incrível para se colocar em 8 bilhões de reais. Agora, eu queria só dar uma puxada aqui, perguntar para você, Paulo, depois eu volto para o Maurício e para o Pedro. A gente está fazendo essa live aqui, esse programa há vários meses indo em cada segmento do agro. Todo o segmento que a gente entra, toda a cadeia produtiva, o discurso, as informações, os fatos, de maneira diferente, lógico, mas eles voltam na mesma questão. Ou seja, o Brasil é uma potência do agro e é uma potência ambiental, fazendo com que essa dinâmica nos torne realmente um país diferenciado no que tange de uso dos seus recursos naturais. Como levar essa mensagem? O Pedro fez aqui uma descrição incrível do projeto de uma empresa estrangeira. Eu tenho sempre colocado que o Brasil foi construído pelos estrangeiros. Se a gente olhar aqui os sobrenomes, todos eles foram, chegaram ao Brasil em algum momento, talvez o meu seja que chegou antes aqui e foi criado aqui, mas de maneira geral, como é que a gente leva essa mensagem do agro ou do Brasil tão sustentável e tão sustentado para esses mercados? Paulo, dou para você a bola para você falar para a gente. Aí eu passo já acho que a mesma pergunta para o Maurício sobre a ótica da pesquisa e para o Pedro sobre a ótica empresarial. Como é que a gente leva essa mensagem da sustentabilidade e do sustentado para o resto do mundo do agro? Assim, você vê pelo relato do Pedro que o setor no Brasil ele se antecipou. Quando você agora discute mundo afora o ambiental, o social e a governança, o ESD, quer dizer, se você olhar uma radiografia do setor, o setor já pratica essa relação há muitos anos, há muitos anos no Brasil. o que a gente tem feito é divulgar o setor fora do Brasil. Mas aí a sua pergunta é se isso é suficiente. Eu digo que não. Eu tenho, assim, a gente tem que ter clareza. Quer dizer, porque a imagem do nosso país ela se sobrepõe a qualquer exemplo de caso bem sucedido no país. Então a gente precisa a gente precisa como brasileiros temos amor ao nosso país cuidar da nossa imagem. Aí tem uma coisa interessante para a gente refletir. Muitas vezes eu vejo lideranças importantes do nosso país que ao invés de procurar o caminho de fortalecer a imagem do Brasil no mundo fica procurando uma forma reativa de discutir essa questão. Eu vou dar dois exemplos. Eu detesto o protecionismo. Conceitualmente eu detesto o protecionismo no mundo. Mas se eu detesto o protecionismo eu não posso dar argumentos para o protecionismo. Porque senão o protecionismo cresce. Em cima dos argumentos que eu entreguei de mãos beijadas para o protecionismo. então assim quando a gente quando a gente ouve um um líder importante dizendo não, mas tal país da Europa tem uma agricultura protecionista. Ok. E eu não sou a favor mas eu não vou dar argumento eu não vou alimentar com bons argumentos essa causa que é uma causa contra o planeta. O protecionismo é uma causa contra o planeta. eu sou a favor do multilateralismo eu sou a favor da solidariedade eu sou a favor da cooperação. Então assim às vezes também a gente vê um grande líder apontar o dedo para o país A, B ou C que há 200 anos derrubou as suas florestas. Como se isso resolvesse o nosso problema nesse mundo integrado de comunicação integrada nesse mundo que agora luta contra os problemas climáticos não resolve o nosso problema. Muito pelo contrário se eles há 200 anos fizeram alguma coisa errada eles estão perdendo competitividade nesse mundo que nós estamos vivendo. Então assim aí eu chego no âmago da sua pergunta se eu quero projetar o Brasil no mundo eu vou cuidar dos recursos que eu tenho. Se eu tenho a maior floresta tropical do planeta eu tenho um ativo olha bem a força disso. Se eu tenho a maior biodiversidade do planeta eu tenho um ativo se eu cuidar bem dos meus ativos ambientais eu estou cuidando da marca Brasil eu estou cuidando do Made in Brasil quer dizer se eu cuidar bem dos meus ativos eu fortaleço os produtos brasileiros no mundo. Eu acho que essa é a estratégia e essa estratégia não é não é de A contra B aliás eu não gosto disso esse negócio pode ficar essa brigalhada que a gente assiste muitas vezes nas redes sociais eu digo sempre isso não dá camisa a ninguém e tira muitas vezes a pouca a pouca camisa que a gente tem né então assim eu acho que nós precisamos é fortalecer a marca Brasil essa essa tinha que ser nossa estratégia né e não é estratégia do partido tal contra tal nada disso uma estratégia do país né se tem uma coisa que nós temos nesse momento Gustavo é uma enorme janela de oportunidade no mundo sim porque porque nós temos nós temos uma base sólida que se a gente cuidar corretamente a gente projeta o Brasil de uma maneira extraordinária aí você vai ver aquele consumidor aquele jovem consumidor que quer saber como foi produzido que é rastreabilidade de produto que é isso que é aquilo ele vai olhar e vai dar de cara com o Brasil e com os produtos brasileiros isso vai dar mais emprego no Brasil isso vai dar mais renda no Brasil isso vai dar mais oportunidades para o Brasil e para os brasileiros então assim eu acho que nós precisamos é trilhar esse bom caminho e as pessoas não adianta você falar isso que as pessoas não querem ouvir eu não eu não sou dessa escola eu quando encontro uma porta fechada Gustavo sabe o que eu faço eu bato se ela não abrir eu dou um tempinho volto e bato de novo eu sou daqueles que acham que bons argumentos e água mole em pedra dura acaba chegando a bom termo e nós vamos chegar a bom termo eu tenho certeza com debate educado racional propositivo colaborativo nós vamos trazer o nosso país por um caminho sólido e não queremos ser eterna nação do futuro não nós queremos realizar esse futuro no presente e é possível realizar esse futuro no presente olha o agro mostrou isso 50 anos atrás você é professor disso Gustavo nós estávamos importando alimentos hoje nós estamos ajudando a alimentar o mundo nós estamos alimentando mais de um bilhão de irmãos e irmãs nossa mundo afora quer dizer o que que fez isso alimentando e embalando com embalagem é isso e fazendo a carne o que que foi isso você colocou a junção dos institutos de pesquisa e fomos e fomos fazer a Embrapa e fomos olhar o que que é uma agricultura tropical a gente ficava tentando copiar a agricultura de países que tem uma realidade diferente da gente um solo diferente da gente um clima diferente da gente e nós desenvolvemos a nossa tecnologia e nós estamos aí colocando algodão mundo afora nós estamos colocando soja mundo afora nós estamos colocando proteína animal mundo afora nós estamos colocando celulose mundo afora quer dizer produtos vindo das árvores cultivadas então assim eu acho que esse é o bom caminho assim eu acho que eu acho que eu vou voltar a falar isso peço até desculpa mas porque eu acho assim essa coisa de raiva de ódio isso não ajuda sabe não ajuda não ajuda a gente tem que procurar caminhos e transformar acho que a grande meta no país é transformar tanto potencial em oportunidade principalmente para os jovens brasileiros isso é que nós precisamos fazer o agro o agro mostra o caminho aí de uma maneira muito muito contundente mas nós precisamos ter esse caminho nos serviços de uma maneira geral na indústria de uma maneira geral e assim por diante não tem nem dúvida acho que o agro a essência do agro é tomar o risco daquele daquele solo daquela jogar aquela semente e de fato contar com a capacidade de de gestão dos seus gestores aí dos produtores rurais da integração com os setores industriais com os serviços e fazer com que esse esse grande centro de convergência que é o agro acabe gerando toda essa essa externalidade né que muitos usam essa palavra e aí eu passo para o Maurício Maurício como é que você olhando aqui essa essa análise do Paulo aqui muito 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 boa sobre sobre o agro sobre o setor né de de celulose de papel de árvores e que o Pedro colocou com tanto investimento investimento estrangeiro chegando olhando 120 mil hectares né Pedro mais ou menos acho que é essa a sua gestão de sua gestão territorial Maurício com o chapéu aqui de pesquisador né que também tem que descobrir o novo olhar onde setores já muito eficientes já muito avançados né talvez a agricultura é dos setores mais antigos que nós temos e por no entanto o mais moderno aí no Brasil com tanta inovação como é que você olha essas esses novos desafios aí para o século 21 em termos de embalagens né que é o que você que é o que você se dedicou aí tem se dedicado o tempo todo sim eu acho que o caminho que levou a essa situação toda foi justamente a pesquisa né eu acho que ela faz parte dos alicerces que permite a nação crescer a indústria se desenvolver e a gente aqui fazendo o nosso trabalho de formiguinha ajudando um um setor uma determinada indústria a crescer né a como você mesmo falou no começo a a questão histórica né nós temos o instituto agronômico de Campinas que é um dos um dos institutos da secretaria que é do do século do século retrasado na verdade nós já mudamos já estamos no século 2000 e a gente a pesquisa que se faz hoje no Brasil ela está no mesmo nível da pesquisa que acontece ao redor do mundo né de uma de uma maneira muito muito importante pela pelo desenvolvimento das universidades das universidades públicas das universidades privadas dos institutos de pesquisa né nós temos indicadores que colocam as nossas pesquisas e os nossos resultados em patamares bastante equivalentes ao restante do mundo né e a gente tem que continuar seguindo nesse caminho para que possa servir como uma um assim um ponto de apoio ao desenvolvimento econômico né sempre sempre baseado em conhecimento para conseguir os melhores resultados muito bom muito bom o Pedro vamos fazer aqui uma provocação né nós temos várias dificuldades no Brasil acho que a questão regulatória é um problema grande a questão da burocracia né o custo Brasil é um um desafio enorme a questão tributária aí que está na pauta nossa todos os dias seja no nível estadual seja na questão federal e de repente a gente enxerga um investidor olhando para esse país que nós aqui brasileiros temos críticas duras né porque a gente quer melhorar fazer um investimento enorme como esse que está sendo feito pela Bracel pela RGE aqui em São Paulo como é que é esse processo de decisão né como é que a gente consegue atrair com todas essas adversidades um 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 investimento dessa dessa natureza para para cá bom eu entendo que na linha do que o Paulo mencionou antes eu acho que nós temos mais virtudes do que defeitos nesse país né e o principal deles olhando para o água é o eucalipto né quando você tem uma árvore se desenvolvendo em seis anos seis anos e meio aqui no Brasil você precisa de cinquenta sessenta setenta anos na Escandinávia você precisa de quarenta cinquenta anos no Canadá nos Estados Unidos enfim é e é bem verdade que nós precisamos avançar com essas questões que você mencionou Gustavo eu entendo que inclusive associativamente o Paulo Luz representa eu costumo dizer que o setor de celulose de papel agora indústria brasileira de árvores é precisa aprender como dizia a minha nona a cacarejar né ela dizia sempre isso do porquê que se vendia mais ovos de galinha do que ovos de pato né então o setor faz muito o setor avançou muitíssimo em pesquisa e tecnologia o que o setor de celulose investe em pesquisa florestal pesquisa industrial é realmente um valor absurdo quando compara com os outros setores e por vezes ele é muito fechado e não divulga as suas as suas ações é fato que se no Brasil a gente tem coisas para serem otimizadas né porta porta de portos não são escancaradas você tem que adquirir uma porta enfim tem um sistema tributário que precisa ter uma série de especialistas é difícil de é difícil de explicar isso para o estrangeiro mas eu penso que a principal preocupação que o estrangeiro tem quando pensa em internar investimentos aqui passa pelas nossas instituições e bem ou mal nossas instituições estão todas em pé né eu acho que a segurança jurídica especialmente que o estado como São Paulo traz para o investidor externo é importantíssimo o cara precisa ter a certeza de que as coisas não irão virar pó ao a indicação de uma caneta né então segurança jurídica é muito importante e eu penso que esse é um é um fator primordial é isso que precisa ser convencido o investidor externo prioritariamente eu queria só pegar um gancho um pouco do que o Paulo disse eu acho que o brasileiro precisa de fato se orgulhar mais daquilo que a gente faz aqui às vezes nós que somos de uma indústria de um setor tido como commodity né as pessoas falam o Brasil só produz commodity tem que se especializar mais nós somos um território continental por que que nós temos que ter tão pouco apreço de ser um produtor de commodities realmente esse é o tipo de coisa que me comoda também e por vezes as pessoas não tem bons argumentos para sustentar se nós somos um território continental se nós temos aqui o privilégio de ter um agronegócio que se sustenta pelas nossas condições climáticas pelas nossas condições territoriais o Brasil se planta do Iapoca ao Chuí com mais ou menos dificuldade mas com uma quantidade de áreas produtivas absurdas não só para o nosso setor mas para todos os demais como o Maurício mencionou por que que nós deveríamos ser ressentidos de ser produtor de commodities então isso realmente é algo que comoda o exemplo de quem vem e investe no Brasil eu acho que ele é absolutamente positivo para quem olha o Brasil com ressalvas eu acho que a Bracet é um exemplo disso o nível de investimento que está se produzindo aqui elevado o investimento social é muito alto nós estamos em mais de 90 cidades agora com as demandas florestais e a gente consegue enxergar hoje em cada pequena cidade que a gente entra o tamanho do benefício que uma indústria consegue trazer para as populações foi o que nós fizemos inclusive nesse período de pandemia mais agudo onde nós pudemos estender a mão para muita gente então eu penso que o investimento externo o secretário ele é um estímulo para a gente olhar para dentro com outros olhos com olhos menos receosos olhar para a gente com um pouco mais de altruísmo de amor próprio porque concordo com o Paulo que esse discurso de que nós vamos dar certo um dia eu não tenho tempo para isso eu acho que uma parte das pessoas não tem tempo para isso não tem o que fazer se resolver agora não é isso Paulo? posso nós já demos certo eu tenho dito que o Brasil posso complementar o Pedro? pode lógico Paulo se você olhar São Paulo partindo de São Paulo vou andar um pouquinho pelo Brasil quer dizer o ano passado a West Rock inaugurou uma planta industrial em São Paulo outra empresa estrangeira empresa americana que investiu aqui mas vamos olhar duas empresas que estão em São Paulo também que tem relevância a Duratex está fazendo um grande investimento no Brasil celulose solúvel também no Triângulo Mineiro uma planta uma planta moderna também como explicou o Pedro são plantas são plantas são plantas que é o é o último avanço mundo afora se você apanhar mais duas empresas que estão em São Paulo quer dizer a Klabin está fazendo um investimento aqui do lado no Paraná Puma 2 um belíssimo investimento se você pegar Suzano São Paulo também você vai ver que hoje é a maior produtora de celulose de fibras curtas do mundo do mundo então assim é um setor muito tanto os grupos nacionais eu estou fazendo essa colocação como Duratex Suzano Klabin como como Bracel como West Rock como Internacional estão presentes investindo e evoluindo o que nós precisamos aí na sua pergunta Gustavo é melhorar o ambiente de negócio isso é que é o nosso desafio é isso que o Pedro falou assim nós precisamos nós precisamos facilitar a vida de quem quer trabalhar no país né assim nós precisamos desburocratizar o país quem quer trabalhar gerar emprego gerar renda gerar oportunidades a gente precisa arranjar um belo tapete né e colocar para receber com honras e circunstâncias é isso que nós precisamos criar essa cultura no país né quer dizer o Estado não pode não pode ser uma rota de obstáculos para quem quer para quem quer empreender no nosso país quer dizer e aí a palavra é essa é ambiente de negócio de uma maneira geral mexer nessa desburocratizar essa 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 legislação tributária do país que é um inferno vamos colocar claro eu acho que facilitar toda a questão regulatória na área ambiental e aí eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que vai tocar todos que estão que vão assistir sabe burocracia não melhora meio ambiente não melhora não é embargo de gaveta não resolve o problema de uma recomposição florestal o que o que o que melhora o meio ambiente são ações concretas e muitas vezes é na compensação de um investimento privado que você vai encontrar uma uma restauração importante do meio ambiente uma uma compensação importante para caminhar da sustentabilidade então assim eu acho que é isso se a gente se a gente começar a facilitar a vida de quem quer empreender no país eu acho que já é um passo grande mas você vê que o país tem potencial porque mesmo com essa com essa com essa corrida de obstáculos os estrangeiros estão vindo os estrangeiros estão vindo e estão fazendo investimentos bilionários eu sempre eu sempre me lembro do ex-ministro Furlan fundador da família fundadora da Sadia e hoje BR Foods ele sempre fez uma comparação de um corredor de um atleta que está numa maratona o Brasil é um atleta só que ele é um atleta com uma mochila nas costas cheio de pedra e se você for pegando a mochila e tirando as pedras ou seja nós já estamos treinados a gente consegue correr nós somos ágeis somos responsivos adaptados àquele desafio o que falta para a gente ter a capacidade de durante a corrida tirar essas pedras que é a burocracia acho que o agro o que eu tenho feito muito nesse caminho do agro é mostrar que o agro sem dúvida alguma é um farol ele não é um setor o que talvez fica parecendo para as pessoas de que o agro é todo ele homogêneo de que do sul ao norte nós temos uma coisa única que chama agro na verdade nós criamos essa marca a gente criou essa visão para que justamente nós possamos administrar essa esse ecossistema heterogêneo e agora a gente precisa começar a separar aqueles que são a linha de frente aqueles que são os exemplos e começar a usar esses exemplos para definir as regras de conduta a dinâmica que precisa ser empreendida em todo isso sem deixar ninguém para trás ou seja toda a parte de educação educar nós temos acho que alguns elementos alguns programas que eu gostaria só de citar aqui antes da gente caminhar para o final fazer as considerações finais mas um programa é o mais gestão mais renda ou seja a gente olhou para o agro hoje olhando os exemplos que foram citados aqui hoje olhando para a pesquisa e perceber o que o produtor rural e que o empresário mas fundamentalmente esse projeto foca no pequeno e no médio empreendedor rural nós temos as tecnologias nós temos as prateleiras de tecnologia o que diferencia uma grande companhia que administra 120 mil hectares de terra como a Bracel em produção agrícola de eucalipto de um pequeno produtor é fundamentalmente gestão fundamentalmente entender ativos e passivos entender a gestão de pessoas entender gestão de risco gestão financeira gestão ambiental e como a composição desses elementos todos traz mais renda traz resultado traz crescimento então é levar através da educação da educação para essas para essas pessoas só em São Paulo por exemplo nós temos aí 350 mil propriedades rurais nós temos a cana-de-açúcar como o principal setor aqui nós estamos falando de papel e celulógico como o quarto maior setor mas nós temos 350 mil propriedades dessas 350 mil propriedades nós temos mais ou menos 100 mil propriedades 100 a 120 mil que são pequenas propriedades e temos aí mais ou menos 3 milhões de pessoas que moram no campo fora aquelas que fazem a ida e idas e vindas todos os dias de pequenas cidades então precisa levar esse conhecimento do território rural e integrar outra palavra importante é integração seja nesse segmento aqui que nós estamos falando os proprietários que produzem nem tudo é produzido pelas empresas como a Bracel você tem vários produtores rurais produzindo para a Bracel baseado em contrato baseado em toda uma regra de governança nós temos que fazer integração como tem no frango como tem na cana de açúcar quanto mais gente nós integrarmos ao sistema agroprodutivo que tem a governança que tem a preocupação de longo prazo mais recursos nós vamos conseguir captar outro programa importante vocês citaram várias vezes aqui a questão da gestão ambiental do setor de papel acenduário outro programa importante é o programa agrolegal onde nós de fato estamos implantando o código florestal que foi aprovado em 2012 nós estamos em 2020 caminhando para 2021 implantar o código florestal brasileiro no estado de São Paulo através de um programa que vai trazer aqui a recuperação de mais ou menos 800 mil hectares de florestas sendo APPs nas áreas de preservação permanente uma parte importante e as reservas legais que a gente tem orientado muito para que essas áreas sejam compensadas nos parques estaduais nas unidades de conservação por exemplo a Bracel está fazendo um grande projeto ela precisa ter toda uma uma escala para produzir e nada mais razoável do que usar esses parques muitos deles não regularizados pelo governo ainda que a Bracel possa ser um grande possa usar essa essa ferramenta de compensação de de recuperação desses desses produtores desses proprietários rurais todos que ela está agora trazendo integrando a sua a sua operação usar essas ferramentas então a gente tem olhado muito isso e uma coisa que tem nos guiado muito é a questão do agro ser fundamentalmente no Brasil diferente de outros países do mundo onde ele é onde ele tem aqui no Brasil o setor privado como o grande protagonista não é o Estado o Estado ele tem um papel como o Maurício destacou aqui da pesquisa sempre aquela pesquisa que é a pesquisa como eu chamo aquele vagão aquela locomotiva que vai tirando a neve depois da nevasca para mostrar que tem um trilho ali que tem um caminho e o setor privado vem atrás de fato fazendo pesquisa já com aquela estrada conhecida do agro brasileiro então acho que o agro realmente mostra a sua resiliência o seu poder não só para o Brasil mas para o mundo todo e a gente vê o setor privado de fato aproveitando esse ambiente e quanto mais o governo não atrapalhar melhor será o resultado do próprio governo e do próprio país e das pessoas como um todo Paulo Pedro e Maurício eu queria só rapidamente os seus comentários finais para que a gente fechasse aqui nós já estamos aí a mais de uma hora se deixar a gente fala aqui a noite inteira mas temos que chegar ao final senão o nosso telespectador ou nossa audiência nos abandona aqui Paulo vamos começar com você aí eu passo para o Maurício e fechamos aí com o Pedro como falei no início uma alegria estar aqui nesse programa Caminhos do Agro São Paulo e eu acho que o avanço tecnológico e essa conexão que o mundo está vivendo e aprofundou muito na pandemia agora permite isso permite reuniões importantes temas importantes difusão de conhecimento eu acho que o país precisa facilitar a vida de quem quer empreender como eu estava dizendo na resposta anterior e o país precisa melhorar a instrução dos seus jovens acho que toda vez que a gente conversa sobre o Brasil a gente precisa pensar nisso nós temos uma educação básica ainda muito deficiente colocamos muito dinheiro de dois mil para cá quase dobramos o dinheiro como proporção do PIB para ver como é que gestão isso que o Gustavo estava falando é importante nós dobramos o dinheiro e quase não mexemos um ponteiro na avaliação do PISA que é o que avalia a educação mundo afora então assim muitas pessoas falam comigo é dinheiro nem sempre é dinheiro e nem sempre mais dinheiro resolve coisas que não estão funcionando bem às vezes é melhorar a qualidade da gestão então assim nós precisamos melhorar a educação do nosso país precisamos desburocratizar tem uma reforma tributária que simplifique precisamos melhorar o Estado brasileiro precisamos reformar o Estado brasileiro o Estado brasileiro foi feito por um tempo que já não existe mais é caro entrega pouco nós precisamos injetar produtividade no Estado brasileiro eu acho que nós temos hoje dois caminhos meu secretário um é o velho caminho do fácil do fácil do simples que o Brasil seguiu a vida inteira e deu e deu com os burros na água e o outro é o caminho certo nós temos que ousar tomar a estrada certa fazer as coisas que precisam ser feitas e eu tenho certeza que nós aí sim nós vamos colher bons resultados parabéns a você mais uma vez pelo trabalho pela sua equipe que é uma boa equipe de trabalho responde as demandas toda vez que a gente toda vez que a gente aciona e parabéns por essa invenção aqui também que isso aqui é uma inovação da gente poder debater os diversos setores do agro paulista e levar esse conhecimento para o conjunto da sociedade muito bom foi um prazer estar junto com você Pedro e também o Maurício prazer grande super obrigado Paulo é uma honra nossa aqui dividir esse esse palco com você Maurício seus comentários finais inicialmente eu agradeço a oportunidade o convite de estar aqui com vocês acho que foi um debate muito legal muito de alto nível pelos participantes e lembrando que eu acredito tanto que eu eu vivo a pesquisa há quase 30 anos da minha vida profissional então eu realmente acredito que ela é a base do conhecimento é a base que vai permitir o desenvolvimento industrial econômico do nosso país muito bom super obrigado Maurício participação importantíssima aqui da pesquisa Pedro palavra final sua eu agradeço o Gustavo o convite foi um prazer estar contigo Paulo contigo Maurício o empreendimento do tamanho do que a Bracel está fazendo aqui fazendo as coisas acontecerem da muda até o tecido passa por desafios assim realmente enormes eu entendo que parte da nossa missão aqui não é só estabelecer uma indústria mas é tornar a vida das pessoas melhor isso é um valor importante que o grupo traz consigo inclusive eu acho que nós temos conseguido e eu acho que nós precisamos isso enquanto país também tecnificar nossos jovens estamos fazendo um programa de treinamento inclusive com a ajuda do estado de São Paulo extremamente grande nós temos instituições como o SESI como o SENAI que provam toda hora que é possível fazer e fazer bem feito em curto espaço de tempo então nós estamos trazendo muita gente para o nosso ambiente de trabalho estamos criando oportunidades que antes não existiam estamos na linha do que você mencionou estava estabelecendo uma quantidade de parcerias importantíssimas com pequenos produtores nós temos várias modalidades que são praticadas no país a gente tentou não reinventar a roda mas fazer modelos que sejam que remunerem bem que tragam as pessoas para participar do investimento que quer ser vitorioso e que naturalmente quer ter as pessoas torcendo a favor e não contra parabéns pelo Caminhos é uma iniciativa inovadora e super interessante foi um prazer estar com vocês espero que a gente tenha chances de nos encontrarmos rapidamente abraço para vocês com certeza obrigado Pedro e parabéns aí pelo por comandar esse investimento enorme e engajar tantas pessoas nesse nesse desafio que é produzir com com escala produzir com o estado da arte da tecnologia aqui aqui em São Paulo aqui no Brasil eu queria fechar do meu lado aqui primeiro agradecer todos vocês e colocar Paulo um tema que você tocou aqui e que eu queria estressar o estado brasileiro ele não pode ser concorrente do setor privado acho que eles precisam ser parceiros acho que muitas vezes onde a gente vê uma uma confusão onde a gente vê problemas é o setor privado não o estado não abrir espaço para que o setor privado ocupe aquele espaço o estado precisa ser um estado muito mais eficiente sob o ponto de vista de observador e de fazer o que eu chamo da a liderança da iniciativa mostrar onde a gente quer chegar qual é o ponto onde o Brasil deve seguir e apoiar o setor privado para que ele nos leve até lá se nós sempre olharmos para o estado para ser quem vai carregar o Brasil a gente primeiro carrega menos gente e depois a gente carrega em uma velocidade muito menor do que a população de fato precisa eu acredito fundamentalmente que o estado parceiro do setor privado vai nos levar aonde a gente quer chegar e é isso que a gente tem feito aqui trazido o estado trazido a Secretaria de Agricultura para o Assistimento do Estado de São Paulo para olhar os bons exemplos olhar os bons casos que existem no agro e a partir daí trabalharmos em conjunto para chegar num Brasil ainda muito melhor do que esse Brasil que a gente conhece e que tem tanto orgulho de ser brasileiro bom super obrigado a vocês na semana que vem nós estamos de volta nós vamos falar de consumo na semana que vem e é na minha opinião a decisão fundamental da produção todo dia as pessoas vão e fazem o seu dia decisões de consumo e essas decisões de consumo é que vão fazer vão movimentar a produção portanto é um debate muito interessante na semana que vem falar de consumo no Caminhos do Agro de São Paulo pessoal super obrigado e aí Obrigado.